Ima de piranha, Ima de piranha, Ima de piranha Ima de piranha, Ima de piranha Tá de lança e uma conha segurando Vai na viagem, a porta relaxando Vai na pica, safada sem vergonha Vai sentando na pica, doida de maconha Pinta seu sangue, bagulho é doidão Trava sua puta, cica na safada Senta malvada, cica malvada Trava na ponta da pica, rapada Senta malvada, cica malvada Trava na ponta da pica, rapada Senta malvada, cica malvada